Música 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 O meu patafone temendo pedido sair aqui, vai! Um batom bobo e a mulher nasceu fora de chuva Sou de bom lado pesca da amanteza Nesse redondar eu me morro Grave a sede na mão Sou de bom lado pesca da amanteza Nesse redondar eu me morro Grave a sede sonho A voz de namoro Faça na mão no meu guardiák Quanto é ser do againe, catálico Quando eu nasci, fizeram a pergunta fora, mas continuo na escola que vai ser ressuscitado Mas continuo na escola, nasci, fizeram a pergunta fora, mas continuo na escola que vai ser ressuscitado Mas continuo na escola que vai ser ressuscitado Com dois maiaching, fiz um Ahmedbol, que não pensaram que ocorre tudo Eu tenho vontade de estourar E como é que é assim que virou pra ver o que é que aconteceu no reino Vem fazer de chorar E o que é que é o meu cobrado E a saladeira A paz da galera que tem a chorar Vamos lá, vamos lá Chega no sucesso aí, meu companheiro Daí tem o poder da raiva Daí tem o poder da raiva Tomei meu cavalo O barulho da recente Todo o mar gostou na pele Só pra tomar a páscoa em mim Esse cara me tocou em calca do rio E com essa porta Hoje eu vi no meu pecado Tomei a velha cojona Diz que ninguém gritava Que eu vou se virar em mim Hoje eu vi no encerrado O barulho da recentei E ninguém gritava Se eu fosse virar caiteiro Hoje eu vi no encerrado O barulho da recentei O barulho da recentei Já é velha cojona Si eu vi no encerrado Como eu vi no encerrado É velha coja Se eu vi no encerrado O barulho da recentei E o barulho da recentei ловio da recentei E aotersckannt for Cojona% 참é O meu pai sempre brilha, meu filho vai escutar Hoje em quatro minutos, ninguém vai te sustentar Meu velho, fique tranquilo com o seu filho Hoje eu ainda, com a minha vida Com o outro lado da cidade, com a minha garita Ele quer evitar, mas com o cilindade inteiro Hoje eu vivo, esse carro não balança o tempo meu Ele quer evitar, mas com o cilindade inteiro Hoje eu vivo, esse carro não balança o tempo Cara inteiro, é que eu sou do mar que eu sou Cara inteiro, é que eu sou do mar que eu sou Sigo no mar que eu sou Cara inteiro, é o only me dou mas eu estou Cara inteiro, é o only me dou mais Cara inteiro, é o of seguro, é oمر que eu sou de si O que é isso? O que é isso?